Vem você Vem, fica comigo O seu jeito de ser Me pegou sem notar, sem querer Quero você Mas deixa comigo Dá o teu coração Te derrubo em dobra paixão Já provei na maçã E é você que eu quero Tudo bem, sou teu fã Eu confesso, te espero amanhã O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Amo você Fica comigo Uma frase, um papel Uma noite, um hotel Somos dois Com você Minhas cartas estão tonhas na mesa Eu não posso, não quero Nenhuma surpresa pra nós O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Nosso amor é lindo Nada pode ser mais lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Do que o nosso amor O nosso amor Do que o nosso amor O nosso amor é lindo Pra você Fiz essa canção Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Do que o nosso amor A paixão do que o nosso amor Nosso amor é lindo Aqui toca só as melhores O túnel do tempo